Flaps 1 Tripulação, preparar para o pouso Vou começar agora Flaps 2 Gear Down Landing Checklist Cabinol crew Advised E-Carm memo Landing Checklist complete Auto-ponder off Flight Directors off Flight Directors off Port on 1,000 Então agora a gente não deixa passar da razão de 1.000 pés por minuto para poder encaixar na rampa Minha arremetida vai para 2.000 Minha arremetida vai para 2.000 Minha arremetida vai para 2.000 Checked 500 pés, motor já entrou estabilizado Minha arremetida vai para 2.000 Minha arremetida vai para 2.000 30 30 20 Retard Flight Conclar Segunda 70N Ah, é assim. Clear, right side. Clear, left side. And those are the statistics for this approach. This is the VOR on B lane approach. The descent profile. And the current procedure. That is this one. So we enter here. And final approach.